As crianças da Escola de Idiomas CNA, em uma atividade extracurricular, escreveram um livro em inglês, com direito à noite de autógrafos, lá no Iguatemi, Rio Preto. Acompanhem! Bom, essa é a segunda edição já das oficinas literárias CNA. E ele foi feito dentro de um projeto que se chama Friday Club. São atividades às sextas-feiras, atividades adicionais, extraclasse. E que aí tem uma infinidade de atividades em inglês, naturalmente, para as crianças. E é uma atividade para o infantil mesmo. Então, as oficinas literárias, um projeto maravilhoso, desenvolvido pelo CNA, para todos os CNAs do Brasil, e com o objetivo das nossas crianças escreverem um livro. Olha que bacana, né? Dizem que, para a gente morrer, a gente precisa ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E esses pequenininhos já estão começando com a parte mais difícil, que é escrever um livro. Então, eles foram incentivados pelas nossas professoras a escrever um livro, pensar numa história, escrever essa história em inglês, naturalmente. E eles ilustraram o livro, fizeram a dedicatória, fizeram a capa. E hoje é a noite do lançamento, noite de autógrafo. Então, está todo assim. E aí, lógico que vieram os familiares, os pais, muitos trouxeram avós, tios, padrinhos. E está essa alegria, né? E um orgulho para os pais. As próprias crianças que escreveram os livros, né? Acho que eles não acreditavam tanto, assim. A hora que eles olham o livro e falam, é a minha história, é o meu Deus. Eles ficam assim... O tema foi livre? O tema foi livre. Cada um escreveu o que quis. Exatamente. E quanto tempo demorou para o projeto ficar pronto? Eles fizeram escrever um livro durante o primeiro semestre desse ano, né? Trabalhando no texto. Trabalhando no texto, mas assim, às sextas-feiras, por mais ou menos, foram umas quatro ou cinco sextas-feiras. Porque dentro desse projeto tinham outras atividades, como Masterchef, uma aula de DJ. Tiveram várias atividades. E aí os livros chegaram, né? Demora um tempinho para a editora enviar, para esses livros serem confeccionados. Que é um livro para cada criança, né? Cada um escreveu o seu, né? Quer dizer, não é um livro com histórias de todas as crianças. Não, cada criança escreveu o seu livro. E esses livros chegaram. E aí estamos aqui no Iguatemi, né? E nenhum espaço mais providencial para essa noite do que uma livraria, né? E o mais gostoso é hoje poder levar esse livro para casa. Que hoje que eles estão levando para casa, né? Hoje que eles estão levando para casa. E autografaram para papai e mamãe, para vovó. Isso, fizeram as dedicatórias. Então, está uma alegria, né? E esse público infantil, que é uma delícia. Que idade tem essas crianças? Essas crianças têm de 9 a 12 anos. E o ano está acabando agora? Já tem matrícula para o ano que vem, né? Já, já estamos com as matrículas para o ano que vem. Aí, cheio de novidades. Cada ano o CNA é uma escola, uma rede que se renova, muito moderna. E a novidade para o Rio Preto é a terceira unidade que está sendo construída, né? Já está construída. A todo vapor, a todo vapor. Na região norte. Na região norte, a 500 metros do shopping. Uma região populosa, riquíssima, linda, né? Com avenidas amplas, largas, né? Uma cidade que está crescendo, né? Rio Preto, de uma maneira que a gente nem esperava quem é daqui, né? E quem está aqui há muito tempo. E tem previsão para a inauguração? Tem, a previsão, né? Pode haver alguma mudança, algum pequeno atraso. Mas é janeiro de 2018, aí com muita coragem. Uma unidade linda, né? Como as outras duas, CNA Downtown e Boulevard. É com mara, porque é oportunidade para o pessoal da região norte aprender inglês também. Pertinho de casa, né? Exatamente. Então, a partir de 2018 estaremos lá. Uma unidade linda, maravilhosa. Muito obrigada, Helena. Eu agradeço. Mãe, que orgulho, né? Não só tem um filho escritor com essa idade, mas já está escrevendo em inglês. Pois é, eu tenho três filhos e todos os três são orgulho. Ele é o Caçulinha e é todo especial. O que você achou desse projeto? Nós temos o hábito de incentivar muito a leitura. Todos os três gostam de livros, de filmes, de músicos. E quando ele veio contando a história do projeto, do livro, a gente apoiou super, porque a gente gosta muito. E cria um relacionamento da criança com o livro que ela vai levar para o resto da vida agora. Para o resto da vida. Não tem como, né? A paixão pelos livros vem de pequenininha. Então, congratulations. Congratulations. Thank you. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma